oi meu amor oi oi galerinha beleza que vozinha é essa rosa é a voz da minha princesa minha codorna amor não me chama de codorna minha filha uma água de coco é 10 dólares e o suco de laranja é 12 então você vai ver agora é só água do mar querido a gente quer água do mar querido minha filha uma água de coco é 10 dólares e o suco de laranja é 12 então você vai ver agora é só água do mar querido e essa praia maravilhosa só pra gente oi 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 oi